Salve, salve galera! Antes de começar esse vídeo, peço por favor que todos vocês ativem as notificações. Basta vocês clicarem no sininho, vai aparecer uma janela, então vocês marquem para receber todas as notificações. Esse é o único jeito que vocês têm para receber todos os vídeos que saírem aqui no canal e não perderem mais nenhum vídeo. Certo? Então, bora para o vídeo. Salve, salve galera! Aqui é o Rosa, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu trago para vocês o jogo Bomber Crew. Bora jogar? Bom galera, Bomber Crew, o que se trata isso? Até onde eu vi, eu não li, mas até onde eu vi, parece que você monta um pequeno esquadrão, tá? E aí você tem o seu avião e aí tem os combates contra outros aviões. Mas só que esse avião não é simples, você ganha upgrades, você tem que determinar quem vai fazer o que dentro do avião. É bem legal, bem divertido, aparentemente nos vídeos parecia bem legal e divertido. O desenvolvedor me deu o jogo, certo? Então eu vou deixar o link aí para você comprar o jogo, se você quiser, aí na descrição. Vou ver se tem no GOG. Se tiver no GOG, é só clicar no link do GOG aí e comprar pelo GOG, galera, que aí você ajuda o canal também. Se não tiver no GOG, eu boto o da Steam, certo? Então é isso aí, é nóis, bora lá para o jogo. Bober Crew, 942. Não está em português, infelizmente, galera. Certo. Vamos fazer o treinamento. Esse aqui deve ser o tutorial, claro, né? Aqui, está vendo os bonequinhos aqui dentro? Esse cara aqui é o Datanami, esse aqui pilotando. Essa aqui é a Muir. O que é o Muir faz? O Bert é o cara da comunicação, certo? Zoom, câmera. Ó, esse aqui é o nosso avião por dentro, galera. Ó, que show, ó, que show, velho. Olha que louco. Olha lá os inimigos, ele é mego, ele é mego. Zoom, zoom. Olha lá os inimigos, galera, os inimigos, mano. Tá. Roda e roda, beleza. Vamos ver, cadê os caras? Ali, ó. Quero ver, eu quero... Space. Ó. Ali, ali. Isso. Yes. Gunners. Isso. Atire nos caras, atire nos caras. Atire, 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 atire. Fura isso aí, mano. Aí. Aí, todos os targets. Agora pressione espaço. Pra sair. Beleza. Selecione o seu Gunner. Ok, vamos lá. Galera, eu reiniciei o jogo, tá? Aí, tá mandando ele pra trás. Eu reiniciei o jogo porque tava... Dei uma crachada aqui, galera. Vamos lá. Olha lá, nosso Stevenson. Então os nomes mudaram. Agora é o Mackay, o Williamson, o Grant e o Stevenson. Muito bom, muito bom, Stevenson. Beleza. Agora tem que vir pra cá, ó, você. Vem lá, vem pra cá. Vamos lá. Mete barulho nesse cara aí. Yes. Muito bom. Deixa eu passar uma missão. Vamos lá. Olha lá o que a gente quer ir. Aí. Nosso avião vai virar. Muito bom. Muito bom. Aqui. Vamos lá. Retornar a base imediatamente. A gente tem que fazer os upgrades no avião. E upgrade na equipe, cara. Muito bom. Bicho, 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 bicho. O que que tem que fazer aqui? Tá, eu tô vendo. Cadê os caras? Cadê os caras? Vamos lá, vamos lá. Aí, mexer, deixei mais, deixei mais lento. Inimigos, enemies, enemies. Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Os inimigos. Retornar to base. Estamos retornando. Vixe, mano. Ó. Aí, atira neles. Atira nos caras, atira nos caras. Tem torpedo aí? Atira aí. Atira, mísseis. Mísseis, mísseis, mísseis. Vixe, mano. Vixe. Vixe, mano. É inimigo pra caraca, maluco. Vai lá, vai lá, vai lá. Bala nesses caras aí. Ah, tá vindo os parceiros. Tem uns parceiros ali. Aqui, ó. Esses caras aqui, ó. Esses caras aqui. Aqui, 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 ó. Nesses caras aqui. Speed fire. Fire! Fogo, mano. Aqui o cara aqui, mano. Aqui o cara aqui. Aí, destruímos. Destruímos. Estamos retornando à base. Estamos retornando à base. Não quero mais saber de nada, não. Estou retornando à base aqui, meu filho. Vambora, vambora. Desce aí, desce aí. Aí, beleza. Vamos lá. Esse aqui é truta? Fighter, shut down. Esse cara aqui, ele é... Ele é... Ele tá pilotando um caça, né? Tá pilotando um caça. Tá pilotando um caça. Tem outros caras aqui, ó. A gente tá sendo... Como que fala? Protegido, né? Protegido, escoltado. Por três caças. Olha que visão bonita, galera. Olha que bonito esse jogo, cara. Assim... Não é. Não é. Ele não é. Ah, meu Deus. Como que esse jogo é lindo. Vamos ali, vamos ali, ali, ali. Isso. Isso. Beleza. Tá, como tem que fazer? Lower gear. Vai devagar aí, amigo. Devagar aí, amigão. Tem que fazer o pouso também? Cara, que a gente vai fazer o pouso vai ser sinistro, hein? Retorno de... Retorno de Blaze. Eu acho que a gente tá voltando. A gente tá dando a volta, né? É, a gente tá dando a volta. Tô voltando, cara. Calma aí. Tô voltando. Só tô fazendo a volta aqui pra gente poder estacionar. Estacionar? Pousar, mano. Vamos lá. Vamos lá pousar no jogo, velho. A gente pode acelerar aqui, galera. Mas como é a primeira vez que a gente tá jogando, eu vou deixar rolar, mano. As outras vezes a gente vai pousar, vai acelerar um pouquinho, né? Bomber. Como que chama o jogo mesmo? Bomber Squad, né? Bomber Attacker. Acho que é isso. Bomber Squad. Não lembro mais do nome do jogo. Tanto jogo, galera, a gente acaba esquecendo. Vamos pousar. Pousa devagarzinho. Low. Low. Tá, tá com a energia. Tá baixo. Que bonitinha. Ai, que bonitinha. É isso aí. Chegou na base. Agora vamos fazer as manutenções que a gente precisa. Bomber Crew. Bomber Squad. Gunner. Novecentos de Euro. E tem outra coisa ali. Que eu não sei o que eu ganhei. Retornei à base. Que aí pode não acontecer, né? E foto? Qual botão que tira foto? Vamos lá. Continua aqui. Retornou, 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 retornou. Todo mundo tá em paz. O Grant, o Stevenson, o Williamson e o Mackay. Existe, existe, brifinho. Beleza. Aqui é nosso quartel, galera. Muito bom. Nosso quartel. Temos ali nosso avião bonito. Os alojamentos. Somos ingleses. Não sei como que tira foto. Galera, vamos aqui no Recruit. Recruit. Vamos ver aqui quem tem aqui. E aí? Eita, cara dos cara. Vixi. Man. Bom, eu preciso de outro atirador. Quem que é o Johnston? Você? Caraca, mano. Send Speed. Eu não sei o que cada coisa disso significa. Oxigênio. Dez? Deixa eu ver o recruta. Deixa eu ver esse cara aqui. O Fiddly. 100, 1, oxigênio, 0. Agora eu não sei se ele aguenta 10 segundos. Eu não sei qual que é o melhor dentro desses dois. Eu acho que esse cara aqui é melhor. Esse cara aqui. Bus Driver. E Great Down. Idade de 20 anos, idade de 25. Vou ficar com o careca. Eu não sei se esses números pra cima são bons ou pra baixo. Eu acho que ele aguenta 10 segundos. Ah, pode trocar o nome deles. Galera, se vocês apoiarem o vídeo, gostarem e quiserem mais vídeos, a gente pode estar colocando o nome de vocês aqui nos soldados, nos carinhas. Certo? Se vocês apoiarem pra vocês mostrarem que vocês estão apoiando, é só deixar aquele likezão. Clica no gostei aí. Se inscreve no canal. E ativa as notificações clicando no sininho, galera. É só fazer isso aí. Vou contratar o Johnstone também. Vamos lá. Porque ele tem um negócio de água lá que parece ser bom. Agora tem que contratar um desses daqui. 100, 1, 0, 0, 0, 12. Eu não sei se é o oxigênio. Será que ele aguenta 12 segundos a mais do que os outros antes de... Se for, é isso aí mesmo. Agora essa temperatura aqui também não sei. Tem escuro ainda. Não, vai ser esse aqui. Essa aqui é a minha, né? É a Bridge. Docherch. Eu vou chamar eles pelo segundo nome, galera. Então eu vou chamar ela de Joshurch. Porque aqui tá abreviado, tá vendo? O Bridge tá abreviado. Então o nome que vai aparecer lá é o Docherch. 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 Eu não sei pronunciar. Desculpa. Recrutei, mano. Minha cruz tá cheia. Nobody's nobody to recruit. There is nobody. Não dá mais pra recrutar ninguém. Vamos lá no Crew Girl. Crew Gear. Crew Girl. Caraca, mano. Tá cegueta. Hum, o que você tem? Full preset? Ave Maria. 110 dólares. Tá. Beleza? Firmeza? Não quero ouvir reclamação não, é amigo? Aqui é a roupinha dele, galera. A gente colocou ele no escudinho. Comer o mais speed. Uma resistência maior a thermal. Isso aqui eu não sei o que é. E nem isso aqui que eu vou ter que pesquisar o que é. O que são. Não faço ideia, o que é isso. O John. O John, o John, o John Noste. Tá com menos 10 de defesa. O equipamento dele, ele só tem Starfight, Starflight. Tá com menos 10 de defesa. E a Dockert. Tá tudo bem? Tá com menos 10 de defesa. Deixa eu equipar nela. Esse aqui Equipar também Na verdade eles não estão com menos 10 Eles estavam sem defesa Né Só que o equipamento diminuiu a defesa deles Porque era sem a defesa deles Full press set Aqui tem as partes Flight switch Eu vacilei Mas aqui também é mais caro Head gear Veste, gloves Tá bom Vamos pro nosso avião Como que a gente pode melhorar nele Por enquanto tá mostrando né Que eu acho que é tutorial ainda Base paint Caraca mano, sério? Não Fica aqui Ele tá fazendo isso aqui pra eu não poder pintar É, mas eu já vou voltar pra esse Só pra sumir o negócio Não vai sumir não? Não quero, eu não quero essa cor velho The Moomerang Bus Não quero, eu quero essa daqui Curve digital Runner Duck Runner Duck é corre pato? Correndo pato Curve Custom Curve Runner Duck Vou botar Runner Duck Engine Art Flames Tigres Claro Não quero nem ver os outros Ai caramba Eu esqueci do nome desses aviões Cara Acho que eu vou ver se alguém Se alguém sabe Deixa aí nos comentários Que tipo de aviões são esses Cara Black Text Power Crew Vamos deixar preto Não, não vamos deixar nada não Não, vamos deixar preto É Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que isso velho Vai deixar nada não? Tem arte aqui? O que que põe aqui? Não, não tem nada Pra customizar Não, não quero não Briefing Vamos lá Briefing Select a missão da campanha Do mapa Vamos ver Prêmio de recompensa E o prêmio de salve Vem todo mundo junto Certo Aqui é pra praticar O Bomb Run Vamos lá Begin a missão Missão de treinamento ainda Certo A gente tá fazendo a missão Vai fazer a missão Olha que treta Nosso avião Malhar Malhar Olha o Stevenson Quem tava na missão Era o Stevenson, né? Ó, tá a galera aqui, ó Deixa eu ver aqui É o Mackay Take off Vem aí Vambora, piloto Ó, pra lá O campo de tiro tá pra lá Beleza? Vambora, piloto Rain confirmation Vamos lá Equipe cheia, hein Tem que voltar todo mundo pra cá, velho Rise gear Beleza Rápido, né? Rise é maior É mais, né? Esse é o target despotado É, vamos lá Yes Select all Tá, já mirei Beleza Então Vamos aqui Clicar nesse cara aqui Rapidinho Ele já tá Vamos clicar nele Select all Quando tiver passando aqui A gente mira Vamos lá Certinho Atenção Prende a respiração Cadê, cadê, cadê? Tá chegando Tá chegando Tô na mira Tô na mira Tô na mira Cê é louco, velho Que deschamação Que deschamação Fotografia é uma Uma Tá, tá, tá Deixa eu sair Ah, não tem que pegar foto ainda Vamos lá Vamos lá, piloto Então volta lá Não Quero pegar foto Tá ali, ó Isso Quero pegar foto Não vou embora daqui Sem a foto Vai, tira a foto Yes Haha Consegui a foto Return to base Uma foto Beleza Desescolhi o carinha Vamos voltar pra casa agora Tira a foto mesmo, mano Tira a foto Cumpri a missão Joguei as bombas Cês viram lá Que destruição Eu quero ver as missões Que a gente vai ter que ir Na base, velho Tá soltando bomba, velho Nossa Que joguinho legal, hein, galera Tão curtindo? Bomber Crew Deixa aquele like Se inscreve E Comenta aí, cara Se você quer mais vídeos Do Bomber Crew Infelizmente não tá em português Mas eu acho que breve Muito em breve Vai sair a tradução Porque jogos assim É rapidinho pra sair a tradução Agora tem que clicar aqui No 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 champs aqui Certo Ficar de olho aqui Na marca E a hora que tiver chegando Aqui tem que dar os comandos Pra ele Tem que dar o comando Pra tudo, cara Não acabou ainda, não Dá o comando pra ele Pra ele Mirar E depois Diminuir a velocidade Ah, meu Deus O que acontece Que você Vai lá Vai lá consertar lá, mano Caraca, maluco Conserta aí Conserta aí É, a bagulha é louca, galera Eu acho que agora vai dar Cadê Vamos lá Cadê, cadê, cadê Ali, ali, ali Haha, pousando, mano Tá atirando aí Eu sei fazer, filho Aprendi Hahaha Que legal, galera Imagine a loucura, galera Nego trocando tiro Você tendo que consertar o avião E soltar bomba ao mesmo tempo Eu só tô confuso um pouco Com os comandos É muito comando Muito Clica aqui Vai ali Clica aqui Mas Nada que a gente fizer Uns duas, três missões A gente já não pega Já Muito, muito legal Galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Foi só a introdução do jogo Tá Eu não vou introduzir É, não vou pegar e jogar o jogo mesmo De verdade Porque Eu não sei Foi um tutorial Mas deu pra aprender E ver como é que é Basicamente Agora a gente vai fazer as missões Mesmo, né Que eu acho que a gente já passou Pelo tutorial Certo Mas é isso Será que vocês tenham gostado do vídeo O jogo basicamente é isso A gente vai melhorando Contratando caras E fazendo missões Parece ser muito divertido Espero que vocês tenham gostado O link tá na descrição Se gostaram, galera Bora clicar no gostei Se inscrever no canal Clica no sininho E marca a caixinha Pra receber notificação toda vez E não perder mais nenhum vídeo Certo A gente ganha XP O bonequinho fica mais boladão Olha que da hora E digam aí se vocês gostaram Se vocês querem mais Se vocês quiserem mais A gente traz mais Galera Vocês que mandam aqui Beleza Então é isso Grande abraço Valeu Tchau 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 Tchau